Eu quero apresentar hoje aqui um chará, um amigo, e eu quero ser recebido ao que está aí, um grande presidente da Palavra de Deus, o pastor Bruno Carvalho. Pastor, eu gostei, né? Também, para mim, eu fico preso, por onde está aqui com os irmãos da São Paulo, para transmitir uma opção da Palavra de Deus. E eu creio que Deus tem uma Palavra de vitória para nossas vidas, para as pessoas, para que elas estarem. Então, pode baixar, pode baixar, porque isso aqui é só cena. É só com isso, daqui a pouco. Daqui a pouco eu sei que vai baixar mesmo, então está deixando muito, está deixando muito isso, aqui é só a primeira impressão. Dando esse Deus pela oportunidade, o pastor Bruno, o pastor Christian, Deus abençoe a todos de uma forma especial. E dizer que estou acompanhado hoje da minha esposa, Joyce, meu cunhado, o Sérgio Alton. Dizer que é muito bom cultuar com os irmãos, comandadores pela vida do Sérgio Márcio e do Marquinhos. Hoje tem aquela parte da música, jogar conta para trinta de fevereiro. Meu Deus, eu pensei que nessa aula, a glória ficou mais forte. Depois ela tem uma receita, não sei como é, não sei como é. Eu acho que o Maurinho, um companheiro, ele sempre que pode estar conosco, um dia fica em casa, né? Não tem tudo para fazer, acho que ela tremer, para me intimidar, mas o maior é o que está acontecendo. É grande, cara. Deus abençoe a todos. Você que trouxe a tua vida, por favor, abre o livro de Gênesis. O irmão que está trabalhando, trabalhando, está aqui para ele, ele chamou para ele. Gênesis 41, por favor. Gênesis 41. Nós vamos ver o verso 42. Gênesis 41, verso 42. É o texto para a nossa meditação nessa noite. Mas antes de vermos, não é um minuto, até o final, não precisamos falar acerca disso, aí fora com o meu amigo Espírito Santo, porque alguns temas de DVDs que vão estar abençoando a tua vida, que rapidamente eu quero falar aqui. Essa foi uma mensagem linda que eu peguei em uma mechilha, lá na ADV de Mangu, que eu ia abrir o plano da moto, a vitória está na perseverança. Irmão, você não pensa em investir, assiste a essa mensagem, a vitória está na perseverança. Outra, vencendo a crise. Você que está passando por uma crise, esse aqui é tremendo. Desenculhendo os postos para receber a vitória. Outro tema, e um fando no vale. Você que comprou esse DVD, não se espante. Todas as vezes, o pastor Bruno, o pastor Maurício, eu penso em parar de reproduzir esse DVD. Alguém vem com um texto ruim, porque esse DVD, como você for ver, vai parecer que é meu filho que está pregando. Mas não é, sou ele. Eu era solteiro, tinha cabelo, não tinha parede, outra pessoa, né? Mas ela vai falar, é o filho do pastor Bruno, eu disse, não, sou eu, só que ia. Com uma década, atrás disso. e só que toda vez que eu falo, pare, produzir, aquele, eu não senti do tempo, e, se disserem favores, vem alguém e faça. Esse senhor estava pregando, nas cidades, pisavando, vem um rapaz, falou, pastor Bruno, não sei que eu lhe deveria, não vale, mas sim, eu estava afastado. Alguém me deu de presente, na hora que o senhor fez a tempo, eu fiz para mim, tem um apelo junto contigo, contigo a Jesus, e hoje estou aqui para comprar mais DVD, que eu estou agora, depois duas vezes. tem um fã do bar, você vai gostar, uma mensagem muito especial, esse aqui, o Deus que levanta. Irmão, você que não gosta de uma pimenta bem decostada, isso aqui é loucura, é a primeira, o Congresso da Valeira de Fogo, eu pregando, e o pastor Melco cantando, imagina, eu pregando, ele me abre cantando, Deus sabe fundir o lugar, o Deus que levanta. Esses DVDs são apenas 10 de ar, você pode estar adquirindo, me abençoando os sucos, e a minha filha, eu tenho um kit, de uma conferência de conflito, nas cantinas, na igreja de Nazareno, e são 4 mensagens, você vai crescer, pensando na cultura da vida, mas seu orientador, e a tempo de derrubar de dança, 4 mensagens, 30 reais, e Deus vai muito desabençoar, faça a minha filha, faça o crédito, deixa Deus te lançar, amém? vamos para a palavra do Senhor, vem a sua amiga amém, amém, e tirou o faraó o anel da sua mão, e pôs na mão de José, e fez vestir, vestes de rio e filo, e pôs um colar de ouro, no seu pescoço, e você que lê, diga, aleluia, aleluia, irmãos, o texto que nós lemos, é um texto que deixa qualquer mulher fascinada, diz que o faraó pegou um anel real, é solitário assim que vem, um anel real, e colocou na mão, diz o Senhor, depois pegou uma roupa, de um filho especial, coisa chique, deu para José, como se não bastasse, pegou um maxi colar, de ouro puro, e falou, José, esse aqui, é seu, qualquer mulher que estaria, camada, e receber um presente desse, mas a vida de José, não foi feita, de receber bênçãos, e presentes, apenas, a vida de José, não se resume, ao dia que saiu da copa, faraó abençoou, e ter presos sonhos, não, desde o capítulo 27, José recebe, muitas provações, de sua vida, simplesmente, porque Jacó, resolveu, abençoar, Jacó, é o que a José, é o intuito, de, demonstrar, exteriorizar, o amor que sentia, resolveu, presentear, José, a vida diz, que Jacó, amava José, amava, e deseja, o irmãozinho, deu, uma cúrica, colorida, e manas de copidas, não que Jacó, fosse o preferido, José, fosse o preferido, não, não que José, fosse, o loirinho, de olhos azuis, o melhor, não, não que José, fosse o mais atleta, não, a vida diz, é que José, era filho de Raquel, uma mulher externa, e que, o conseguinte, era a mulher, que mais Jacó, amou, nessa vida, e o filho, que mais, onde não há esperança, se muito desejado, muito amado, e Jacó, amava José, dessa forma, dessa maneira, e resolveu, exteriorizar o amor, porque existem duas formas, de demonstrar o amor, primeiro, o amor afetivo, que é aquele amor, que você olha, e diz, eu te amo, você é tudo para mim, seria da minha vida, sem você, mas chega uma hora, que só para a palavra, não dá nada, chega uma hora, temos que colocar o amor, efetivo, em ação, o que é isso, pastor, é demonstrar, com ações, o amor, que tanto falamos, ou seja, por favor, eu vou efetizar esse amor, como? Vou dar um presente, para você, só que esse presente, trouxe uma confusão, na vida de José, no que, pastor, porque antes, quando os irmãos, de José e ele, tinham a facilidade, com o filho de seu pai, de longe conheciam, e diziam, ali estão os filhos de Jacó, por quê? Porque eles eram conhecidos, pelas vestes que usavam, agora, Jacó fala, e vai José, José, toma essa roupa, não é monocromática, não é apenas uma cor, igual seus irmãos, é uma cúrbica, toda cor, não sei se eles tratam, se estalufaram, não sei, mas a Bíblia diz que era cor, como agora José, e seu irmão, da paciência, não vêem o pai, as pessoas diziam, ali estão os filhos de Jacó, mas que não é nosso, José está no meio de eles, por quê? Porque aquela cúrbica fazia com que José se destacasse, se sobressaísse no meio dos seus irmãos, quando olhava, dizia, José, e não tem ninguém, 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 que não queira destaque na tua vida, não tem, que é isso, mas não é, ninguém faz um concurso público, para ser o rosto colocado, ninguém entra em uma luta, para ser derrotado, ninguém faz uma faculdade, para se formar, isso é o pior na sua posição, todos nós queremos que dê um destaque em alguma área, e eu creio que esse ano de 2015, é o ano que Deus vai começar a dar destaque, para muitas vidas que a gente está, eu creio que Deus tem presentes especiais, para mim, para você, e esses presentes, vamos destacar no meio da multidão, se prepare, você era normal, até o dia de hoje, daqui para frente, tem destaque de Deus, chegando para a tua vida, Deus vai fazer você, eu não sei qual área, mas tem destaque chegando para você, quem dá o primeiro glória, até essa noite, o problema não era, nem as cores da túnica, que isso aqui, o pastor Maurício, é muito bem, as quatro túnicas do século, a túnica do destaque, a túnica da opção, a túnica, o problema não era nem a túnica, a cor da túnica, as cores, o problema é que, pelo qual a túnica foi concebida, porque, os irmãos de José, quando recebiam túnica de seu pai, recebiam túnicas iguais, compradas, feitas de série, esses dias, eu chegando de viagem, o homem chegando de viagem, ficou um pouco sensível, falei, vou comprar um presente para minha esposa, entrei numa loja, falei, vai ser denso, olhei para uma blusa, falei, aquela ali que eu quero, quando eu falei, aquela ali que eu quero, o devorador veio para o meu lado, falou, eu te perdi, eu não tenho preço, seiscentos e noventa e nove reais, refletindo o nome de Jesus, eu contei para ele, mas, e a filha, aquela ali que eu falei, mas tem uma ali que eu falei, aquela, só que, quando eu cheguei na igreja, uma irmã, ficava com aquela blusa, tinha umas cinco ou seis, na área que durava, tinha PL, G, G, U, G, 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 todas as casetas, cinco ou uma blusa, mas tinha várias e mais, porque os produtos que estão no shopping, são feitos em série, a pastora, eu vou fazer um vestido com um estilista, ninguém vai ter, mentira, ele vai fazer um para você, mas vai fazer outro, vai voltar a você, eu venho, só que o José foi diferente, já pode dizer, eu não vou comprar no shopping, eu não vou comprar nada feito em série, eu não vou na costureira da esquina, não, eu mesmo vou confeccionar, vamos, Jacó, me dá a agulha, me dá um pedaço de fazenda, porque eu vou dar para José, aquilo que é feito pelas minhas próprias mãos, quando José recebeu algo que era da mão do pai, os irmãos ficaram pré-manifestados, por quê? Porque o que Deus tinha para José, não vinha de mão humana, vinha direto da mão do Todo-Poderoso, Sabe por que tanta perseguição, tanta inveja, tanta perseguição sobre a tua vida, é porque aquilo que Deus tem para você, não se encontra na esquina, o que Deus tem para você, não se encontra no shopping, o que Deus tem para você, não se encontra aqui acolá, o que Deus tem para você, está feito pelas próprias mãos do pai, o Espírito Santo está fazendo, e eu vim aqui para te dizer, o que Ele tem para você, é peça única, é individual, é só seu, quem crê que é só seu, levanta pelo menos uma das mãos, e me quero glória da vitória, torceu! É a única que é ritual, como se não bastasse, o problema da fúnicas, só atitude de produção, José olhe para os irmãos, e os holozinhos não sabem de nada, eu acabei de acordar agora, e não é que eu sonhei, só eu sonhei, só eu com o quê? Eu sonhei que estávamos, a Tão do Leia, a Marante fez, eu sonhei que estávamos, fazendo móveis, quando de repente, o meu móvel começava a subir, se erguei e ficava de pé, eu olhava o redor, e percebeu que o móvel de vocês, se inclinava perante o meu, o meu e os irmãos já disseram, que é vocês, você vai reinar sobre nós, vai ser nosso líder, vai ser maior do que nós, que é isso menino, você chegou agora, olha o sonho que Deus deu a José, José sonhou, e o sonho que Deus deu a ele e José, o seu molho serbia, e ficava de pé, por quê pastor? porque o sonho de Deus, na minha e na tua vida, nunca vai nos colocar para baixo, tem gente que fala, eu sonhei e entrei no vento, eu sonhei e entrei no vado, não, o sonho de Deus, na tua vida, sempre vai ser, para te colocar de pé, para te fazer crescer, eu acho que você não está acreditando não, eu vim debaixo de uma revelação, e Deus te dizer, esse sonho vai te levantar, esse sonho vai te erguer, esse sonho vai te colocar de pé, quem crê que o sonho vai te erguer, nessa noite, me dera pelo menos um aleluia, de boca aberta, que hoje, vai te erguer, o sonho 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 vai te erguer, se não vai te erguer, tem tempo de dormir, outra vez, o que aconteceu, sonhei de novo, só que agora, tinha mais personagens, nesse sonho, é, sonhei que estava eu, 11 estrela, eu já revelo, que é vocês, estava o sol, e estava a lua, e o sol é o outro, o sol é papai, e a tua mamãe, a tua senha, só que aconteceu a mesma coisa comecei a olhar e ver que eles se inclinavam perante mim agora você pegou o pensado por que? porque agora você está dizendo que até papai e mamãe vão se encostar perante você e José disse, a culpa não é minha eu só deitei comigo, quem me deu sonho foi Deus tem gente que quer brigar com a gente por causa do nosso sonho, pastor faz igual a música, não gostou? vai reclamar com ele entende por que? tanto problema, tanta perseguição é porque o sonho que Deus te deu vai fazer você chegar no caos extraútil, no caos o sonho que Deus te deu vai fazer Deus dar tanta coisa especial para você que muitos que pensavam que estavam em cima quando olharem vão ver que eles vão estar embaixo e a promessa a promessa de Deus está fazendo você seguir a promessa de Deus está te levantando a promessa de Deus está fazendo você chegar no teu objetivo quem quer que você me deu para a tua vida só para aquecer o coração e deram glória da vitória engraçado, José contou o sonho para o pai para a mãe e para os irmãos e houveram reações estímulas os irmãos de José ficaram tristes quando a Bíblia diz que Jacó já estava com aquilo guardado no coração e a coça se alegrou por quê? porque quando José disse para Jacó pai, sonhei Jacó levou lá de trás no dia que ele botou uma perna no chão deitou sobre ela fechou os olhos e sonhou e uma escada que dava no chão tentou cuidar no céu anjos descendo e anjos subindo quando José disse para o pai pai, sonhei Jacó falou pelo menos um para ser sonhador também dentro dessa casa Jacó estava igual a muitas pessoas que estão aqui Jacó já estava farto de sonhar sozinho quando José sonhou Jacó disse Deus está levantando mais sonhadores na minha casa se eu fosse você eu já estava sorrindo Deus me trouxe aqui para te dizer você não vai mais sonhar sozinho Deus está levantando sonhadores lá na tua casa Deus está levantando alguém que acredita no teu sonho Deus está levantando pessoas que investirão no teu sonho Deus está levantando alguém que acredita não são o que Deus colocou na tua vida Deus vai levantar sonhadores lá vai levantar sonhadores lá quem crê que Deus está levantando sonhadores você não vai mais sonhar sozinho olha aqui o seu irmão do José eu quero três mas Jacó se alebrou por quê? eu já conto para a mulher assim irmãos eu estou estudado até da teoria eles dizem olha não conta teu sonho para ninguém tem gente que até olha pensamento do diabo não ouvi mas Jesus não está no ensinamento do ensinamento por quê? pastor falando as vezes que Jesus curava alguém Jesus falava por um leproso vai lá se lava mora do sacerdote mas já me falou não conta nada como o cara sai de casa leproso volta bom e vai o Espírito no céu fez o outro passou no olho do cérebro mandou lavar olha manda para ninguém não o camarada a vida toda cego está enxergando quem ouve o cérebro de repente mas quando Jesus morreu e ressuscitou Jesus e o discípulo e falou mas agora não agora você escorre por aí pelos abrões de ideias São Marias e conta para todo mundo eu falei por quê Jesus? porque o mais interessante na minha vida não foram os milagres que eu fiz o mais interessante foi eu cumprir o meu chamado até o final quando eu venho ressuscitar a glória a Deus quando José contou o sonho para os irmãos ele estava antecipando problemas que poderiam ser problemáticas porque quando a gente conta o nosso decílio antes do tempo a gente compra a briga por gentil antes do tempo José contou o sonho tinha um trecho na hora onze ficaram inimigos onze não acreditaram onze ficaram inimigos para ele mas quando José contou o sonho para Jacó Jacó você abençou é assim quando você conta sonho para quem não sonha ele diz quem é você? da onde você vem? qual é a tua família? qual é a tua origem? quanto dinheiro você tem? onde você trabalha? estudou aonde? chocou laranja com quem? chocou bola aonde? quando conta o sonho para quem não sonha sempre vão colocar impedimentos mas conta sonho para Jacó Jacó vai dizer é difícil mas Deus faz é impossível mas ele é o Deus dos impossíveis é a glória a Deus eu vou entrar contigo em oração quem é o conselho? Jacó já queimou para contar conta sonho para sonhador que o sonhador vai te influenciar o sonhador vai te dar a mão e orar contigo o sonhador vai querer crescer do teu lado quem vai contar sonho para sonhador aqui? é o VECA que tem boca vai adorando a ele nessa noite sonha com sonhadores sonhou voltou para Jacó voltou para os irmãos Jacó ficou no papo com José os irmãos saíram para apacentar as ovelhas Jacó disse José criou seus irmãos já foram para as irmãs faz o negócio vai com eles José foi até os seus irmãos que estavam apacentando as ovelhas e seu pai se José fosse uma pessoa comum José mudaria a roupa que estava para se igualar com os seus irmãos os irmãos saíram com a veste e uma automática a primeira de folhas José vírgula com a túmica de várias folhas e seu pai te deu parei para pensar José podia botar a cúnica colorida no armário e pegar uma cúnica igual dos irmãos não ia ter problema mas José igual era em você José falou eu vou mas eu vou usar aquilo que faz o mundo comendo eles ou não tem muita gente que deixe de usar o que o pai deu comendo o que irmão mais velho vai achar irmão você fazendo ou não eles vão achar alguma coisa vão falar José disse eu vou usar tudo aquilo que o pai me deu tem alguém que alguma coisa que o pai deu aqui não se não aqui vai te conhecer então já começa se ele te deu glória começa a usar glória a Deus aí se ele te deu aleluia começa a usar aleluia se ele te deu dom espiritual começa a usar o dom eu só saio daqui depois que usar aquilo que o pai me deu depois que entregar mensagem que o pai me deu quem vai usar aquilo que o pai te deu volte a usar volte a usar volte a usar aleluia eles são bovards viram José a ver com a túnica primeira coisa as caras a túnica dele rascada passaram no sangue de animal são bovards eles são daqueles que dizem se nós não podemos se não é nossa túnica então não é mais de ninguém se não nós fazemos pegarmos o José e jogarmos dentro de uma copa e a Bíblia diz já sentaram-se na boca da copa para comer vão irmãos esse dia eu puxei uma luta pastor um vento existe um dia que a mulher está revestida de autoridade é o dia da TPM pastor é o dia da faxina se atreve a andar em casa um dia que a faxineira foi um dia que a tua esposa fez faxina que chinelo sujo terceira guerra mundial meu irmão não sabe o que eu estou falando e nesse dia pastor caso eu comecei a comer pão e não adianta pão francês você morde em cima com o faro e o galho justamente naquele tapete aí veio uma palavra na minha direção está pensando o que tem empregado aqui que é assim que é assim que é assim o meu irmão foi muito sério fizeram isso com o José jogaram José na porta se acertaram na boca da porta e começaram a comer pão pastor cada voltinha que eles davam no pão se alimentaram onde caíram em galho sobre a cabeça de José os perseguidores em cima José no fundo do poço e ainda migalhas caindo sobre a tua cabeça eu criei que José olhava você e falava Deus o senhor não se engana mais ou foi aqui ou foi eu era para estar em cima eles eu sonhei isso eu sonhei eu em cima eles embaixo e o cenário diferente Deus tomou José não tem jeito essas são fases na vida do sonho é chegado ao objetivo vai ter que passar pelo fundo do poço mas tem uma coisa o tempo de migalha não é eterno daqui a pouco o tempo de migalha cabe a fartura vem para tua fruta daqui a pouco a na baixada pra lançar e honrar a abundância vai chegar para você pastor a minha realidade não é de estar por cima está por baixo é o momento é apenas uma fase daqui a pouco meu ditinho é de lá daqui a pouco meu diante é de lá quem pega o tempo de migalha vai passar quem pega a passageira é pelo menos um grito de glória nessa hora aí tinha uma galavana de maelinas de mil de gileares estava indo pro Egito passava na ponta da cola que José estava e o nome José perguntava e aí quer um escravo? quero quanto é de graça? não, de graça não vinte moedas pastor, vendeu o José? ainda tem que vender o negócio que é a cidade de graça porque só se vende aquilo que tem valor pastor, estão me vendendo é claro você é valoroso tem que te vender venderam por vinte moedas quando José saiu dali no culo no cabelo perguntou mas está bom é qual o itinerário desse desse BRP qual o itinerário partiu a gíria José? o José falou já era qual o Egito? ah não vocês estão me levando pra longe do meu sonho Deus olhava pra você e falava não José você sonhou aqui mas teu sonho vai ser realizado ah você entendeu não sonho de nada agora eu vou sorrindo aleluia quem me ouve pastor Bruno eu vim te dizer se prepare esse problema essa cova não está te distanciando está te aproximando do teu sonho está te aproximando do teu milagre está te aproximando da tua bênção e crê que você está mais próximo hoje do que ontem não grita o Jacuola pra ver irmão Jacuola até você que não gosta mas dá um olhar a Deus os espanhistas quando saíram de Gilead botaram no eixo assim ó Egito via não não botaram não Egito via cova de José com parada pra comprar do ano ele não disse ela assim no meio do caminho que é um garoto bom não é fenomenal chamado José vamos tirar ele da forma não os esmaios estavam indo pelo caminho dele nem imaginavam quem era José aí Deus fala assim coloca gente que nunca imaginou nos encontrar pra passar pelo nosso caminho só pra nos tirar da costa o tá tá sorrindo Deus tá colocando o GPS de alguém pra passar pela tua vida e vai te arrancar da porra hoje pra te tirar desse vale hoje Deus vai fazer alguém passar pela tua vida só pra te tirar do vale só pra te tirar do vento quem quer que alguém vai passar por você tem uma caravana de ter vindo aí tem uma caravana de ter vindo aí então levanta pra um volume tudo que vamo adorar E quando você adora teu jeans Alguém vai te tirar da cova hoje Alguém tá te tirando É calma, calma, calma Oi, meu filho Chegou lá? O homem chamado Potifar Com o meu José pra me cortar com o resto Ele levou o José pra casa Aí eu fico imaginando Os irmãos de José Dizendo, quero ver sonhar agora Porque sonhar, pastor Bruno Eles pensaram sonhar Debaixo de Marzada, de Jacó é mole Sonhar dentro de casa Dizendo que vai crescer é mole Quero ver sonhar, quero ter crescer Quero ver se alguém no Egito Quer estar E o senhor está com o José E foi o varão próspero Onde? Na casa do seu senhor Egito Potifar Quando eu vi isso Eu vi em todo o meu coração Meu filho Quem tem? Guarda isso Bota o hashtag depois Bota lá e me marca Meu filho Quem tem? Tem em qualquer lugar Pode te botar na pior loja Você chega Deus chega junto Tudo glória Pode te botar no pior local Você chega Deus pisa junto contigo Pode te botar no pior No pior No pior Meu Deus Aqui pra dizer A unção não está no lugar A unção está em você Quando chega no lugar A unção não está no local Que é você Quando pisa lá Que é você Quando pisa lá Quem crê que é o santo É você Quem crê que é o santo É você É um grito de glória Aleluia Aplausos Aplausos Ambil auf Ambil E José Em conselho José não precisou ficava cantando o pastor Mauro em placa, dizendo Deus é comigo. Filma aí o Galvão, não. O Zé não precisou ficar marcando todo mundo, a postagem dele no Instagram, dizendo Deus é comigo. Que um dia não seja uma lei de transmissão, eu tenho a raiva dessa frase. O WhatsApp para mandar foto, mensagem, vídeo para todo mundo. Ei, Deus é comigo. Não, não precisou. Por quê, pastor? Porque está escrito aqui. E viu, e viu, pontifar que o Senhor era com José. E tudo que José fazia, o Senhor prosperava. E olha, como foi, pastor? Pontifar, que o José trabalhou, falou, esse moleque está puro, não. Esse moleque está sozinho, não. Não. Deus está dentro dele. Eu vejo que Deus é na vida de José. Já tem gente lá atrás que não tem medo. Quem era pontifar, pastor? Capitão do exército de faraó, homem entrante. Se eu pôs em vocês, é tala de mão, e vida para receber. Eu venci a rosta de Deus para te dizer, se prepare, tem gente grande que vai olhar para você e vai dizer, Deus é na vida dele. Deus é na vida dela. É Deus quem faz isso. É a Sonsão, vem de Deus. É o ministério do Deus. Quem é que Deus faz ela tua vida glorificadora. Vem de Deus. 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 Mas como se está? É isso aí. É diferente. Como se está na cova, não diz que os irmãos de José estavam com ele não está a lei da copa sumiu Raquel, aqui não os amigos de José não está companheiro de Escorro, não está que a gente até escolhia o José no fez que a gente não tinha o José ninguém estava com o José mas aqui diz mais um sim porque no tempo difícil todo mundo sonha mas essa palavra não se coube na tua vida e o Senhor era com José e o Senhor era com João e o Senhor era com Maria e o Senhor era com Joana eu disse a boca de Deus aqui e te dizer você não está só Deus é contigo, Deus é contigo mas possui todo mundo não sumiu não olha Deus aí olha Deus aí eu vou te falar um tanto que Deus era com José e falou José eu acho que só apenas só estou com as contas de minha casa José, o cara é você José, você toma conta de tudo na minha casa tudo põe a mão e tudo na minha casa põe a mão e tudo na minha casa vou te falar, saiu a mulher e vou te falar e aí o que? meu marido falhou quer para você tomar conta de tudo não é eu aqui toma conta de mim também Zé 17 anos Sangue de testosterona na pele Puro suco Viada forte Aqueijo mineiro Fazia 200 preguições E desabriu, mas não estava mais por dia Aí o José A mulher chegava para o menino de 17 anos E era a mulher, capitão A mulher do chefe Mulher do chefe, mulher feia Por que você podia escolher Qualquer uma Ele vai escolher mais que não O homem é chamado por um exótico Ele escolheu a melhor A melhor chegou para o José e falou É hoje, eu quero você Só José? Não, não quero José, está tranquilo, não tem ninguém Ele falou, o que é que vem é que vem é que vem na terra Não está no céu, não está vendo Ficou naquele papo naquela conversa De vai, vai, pega no pé O mesmo veio lá, Deus me segura Quando deu para o homem O José e o José saiu Ela puxou Levou a cúnica de José Uma cúnica de novo Se ela ficou com a cúnica de José da mãe Como que José correu? Só com as redes de baixo Imagina o José que surga correndo Na casa de cotifada Alguém grita Que homem, José? Que calor é essa? Está no rígido, não? Está doido, cadê a cúnica? Está na mão da mulher do ônibus E você está correndo, por quê? Estou correndo para preservar o sonho de pé Porque tem horas que é melhor correr e deixar a cúnica para trás Mas o sonho fica vivo A promessa fica viva A noção fica na nossa vida Já me trouxe aqui para te dizer Corre que a cúnica não pode nem a obra Mas o sonho está de pé O sonho está de pé Quem pega o sonho está de pé Corre! A mulher de cotifada começou com ele E o José tentou mexer comigo Acredito, mexeram Acredito, aqui está falando no trinta, materialidade Aqui está a comunidade de José Quem mexeu com minha mulher, José? José, você nunca ouviu o sonho que tinha, hein José? Qual? Não olha Não mexe Essa é a mulher do chefe A mulher do chefe Você olha, José Lembrou? Você lembrou que tinha Você lembrou que tinha José, que é seu? Vai me mulher? Vai me preso Vai me preso? A lei mandava matar Ah, o pastor vai José De um sonho sobrenatural Mas não é Por quê? Quando ele fala, ao invés de matar Não prendeu Ao invés de matar Não prendeu José Depois de fato Conheci a mulher que tinha Imagina se ele fosse matar todo mundo Só ele não ia morrer Quando eu fico mais Eu chamo José Voltando para a cadeia Descendo as escadas da copa E dizendo Deus Se eu soubesse nem por mim Que era noite Só para você E depois que esse sonho Veio para a minha vida Olha que Olha que coisa que sonha Olha a tripulação que veio Irmão José pensou assim Eu Não pequei por causa da santidade de Deus Mantive-me fiel a Deus Não toquei na mulher do chefe Por temor a Deus Para que eu tenha um sonho de Deus na minha vida E o caminho sobre mim Vai me levantar Não é hoje que Deus vai me levantar Primeira consequência Por ser fiel a Deus Vai para a cola Tem gente aqui passando pelas primeiras consequências Foi fiel a Deus Pensou que por isso Deus ia levantar E ao contrário disso Foi para a cola de novo Mas não me trouxe aqui para te dizer Ele não é o Deus das primeiras consequências Ele tem um futuro maravilhoso para a cola Não é porque não aconteceu de imediato Que Deus não está no negócio Espera mais um pouco Ele vai te fazer crescer Ele vai te fazer sorrir Ele vai te fazer chegar lá Entre nisso Segura mais um pouco firme Ele vai te honrar no final O Zé na cola de novo Para encortar o negócio Triste Entram dois camaradas Para a cola aqui do ladernos Quem era, pastor? O corpeiro E o padeiro De faraó Trimulados começando Dizendo não sei o que é isso Não sei o que é isso E o Zé perguntou para eles O que é o motivo? Dessa tripulação toda Ele disse O Zé É que nós dois sonhamos E não sabemos De interpretar Essa praga Desse sonho O Zé falou Uma desta parte De sonho Eu entendo É por causa desse sonho De uma dica Para que eu falo Não é querendo ser curioso Não, mas já temos Conta pra mim O corpeiro contou Eu sonhei, José Tinha três cachorros Três cachorros Eu estremei em uma caça Dava faraó A faraó Bebi e se negava Não sei o que é isso O Zé falou Já desceu O pai me revela Esses três cachorros São três dias E daqui a três dias Fala Ó, te tiram daqui Te restituem o cargo E você vai ser honrado O corpeiro gritou E pra mim, José Entenda a vitória O espiritório Quando eu falo Ó, também sonhei É, sonhou o quanto? Eu sonhei que tinha Três cestos O Zé Três cestos São perdidos São o que são Só que de repente E umas aves do céu Os povos E começava a comer Os pães desse cesto Não era o coro Era o coro O coro é o chubão Os povos comiam O coro do cesto O Zé falou É que isso aí é O que é, José? Entrega a bênção Tem bênção não, filho É o ruim pra você O que é, José? Esses três cestos São perdidos Daqui a três dias Você sobe pra lá pra cima O faraó manda te matar Você não vai ficar Mais entre nós Ó, José Até que o senhor me falou Ó, minha paz É minha graça De baixo Passou três dias Não tem jeito Porque é baixo Que é baixo Não é adivinhação É engraçado Os quatro Três dias são três Os quatro Os quatro Os dois Os dois Os dois Três dias Bateu três dias Alguém de Manacoba Corpê do padeiro Corpê do padeiro Corpê do padeiro Começou a subir As escadas E o Zé gritou Corpê, amor Se tiver que mandar Leva adivinha Corpê falou O quê? Você é o irmão Com um tiro Você é fechamento Você é o coraçãozinho Para você Chegando lá No domingo Chava o moelho E fala José tá ali embaixo Tira ele José é meu Passou um dia José fala Não é minha Passou um mês Porque o José Que esse telefone Vai tocar Passou um mês Já falou Acabou o cartão Passou dois anos E aí José Esqueceu de mim Parte 3 Eu já sei Que tem um pau Nesse coqueiro Isso é nem grato Já veio de Natal Natal Quando o José Te ajudou Você não ajudou Mas tem uma coisa Quem botou o José Na cova Foi Deus E crente que Deus O bota na cova Deus não vai dar moral O meu peruzinho Para tirar não O próprio Deus Vai te tirar da cova Acho que você Não acredito Não se não Tá lá sorrindo Não é meu Deus Aqui Para te dizer O Deus Que te botou Nessa cova É o Deus Que vai te tirar De lá É o Deus Que vai te tirar De lá Quem tem que A mão dele Já está estendida Vai te tirar Vai te tirar Vai te tirar Por que o copelo Não lembra de José De me retirar Porque quem saiu Da cova Com José E morreu Digo para Deus E José fala Sobe Vai lá Busca José Busca José Vai lá Busca mesmo Porque a manhã De manhã Eu quero Provação Quero Bota Ele na vagaria Por que Ele não Lembrou de José De pediado Porque a vaga Que tinha Era de padeira E o que Deus Tinha para José Comunha Ele pegou os padeiros Eu já fui Ajudando A te fazer O que Deus Tinha para José Não era Forno da vagaria O que Deus Tinha para José Era o trono Do palácio Não é que está Demorando É porque a vaga Que tem é pouco Para aquilo que Deus Que tentou a festa Mas que você não Acreditou não O que tem é pouco O que Deus tem Para você é maior O que Deus tem Para você é maior Segura mais um ponto O trono de espera Passaram dois anos O faraó sonhou também O faraó sonhou Falou Vou ver Eu vou com o duplo hoje Porque hoje Vou começar cedo Vou começar cedo Eu quero ver o saber Vem, vou Songuei E não sei Fiquei Sabe de sonho E a Bíblia diz Ele chamou Os astrólogos Chamou numerólogos Chamou todos Tipos de ólogos Que ninguém Interpretava Aí o copreiro Falou Vai, vem lá Fiquei O nome dele é José E que sonho Aquele camarada Entende Tem gente Passou um monte De profissional Pela mão De faraó Ninguém conseguiu Interpretar Porque quando a vez É de José É José Que vai ser honrado Por Deus Pode ter gente Mais preparada Do que você Mas a opção De Deus Está na tua vida Pode ter gente Que pensa Que a vez é Deus Mas Deus me trouxe aqui Para dizer A vida é sua E ele vai te honrar Ele vai te honrar E crê que a vez é sua Dê um grito de glória Meu Deus Chama José Tem gente Demoraram dois anos E o copreiro E o copreiro Lembrou E o José Se fosse você Eu era para a festa Na hora certa Na hora certa Se preparem Na hora certa O seu nome Vai ser lembrado Você não acreditou não Profetiza para alguém Na hora certa Na hora certa É o que você É o que você Parece que está Meu Deus Mas eu estou levando um choque E o meu Deus É aqui para dizer Profetiza para mim Na hora certa Vou lembrar Na hora certa O currículo Que está ali embaixo Vai ser lembrado Porque minha fonema Vai chegar Se preparem E Deus Vai fazer Quem crê nisso Na hora certa José Está ali embaixo Chama ele Por que José Estou na cobre Essa não é a minha Essa não mais conhece É a seguinte É Não faz Tem gente que fala Deus me revelou Deus me revelou Quando eu vi A aplicação Dele Essa parte É que eu vou falar Agora É tudo Por que José André na cobre Por que José André na cobre Por causa De um sonho Para o sonho E falou Tira José Na cobre Para interpretar O meu sonho É isso Quem entra Na cobre Por causa De sonho É por causa Do mesmo sonho Que está saindo De novo Se eu fosse Você já estava Sorrindo Porque Deus Não atinge Nada a cobre Por causa Desse sonho Ah não Sorriso Tem que ser Com gás De orelha E orelha Eu vou te tirar Da cobre Por causa Do sonho Aleluia Faraó falou Corre Vai Chama José Chegaram na boca Da cobre E gritaram José Sai Correndo Faraó Te chama Irmão Pode ser A hora que for Gritou na galeria Alvará Eles começam Liberdade 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 Vai Se você ia bater lá e interpretar, eu ia falar, leva a pintinha e volta pra cova de novo. O José falou, deixa eu me mapear. Porque eu saio dessa cova hoje pra cá eu me volto com o café. Eu me trouxe aqui pra te dizer, a oportunidade vai chegar na tua vida. Mas se prepare pra agarrá-la com unhas e dentes. Se prepare pra chegar lá e romper. Se prepare pra chegar lá e a vitória ser sua. Quem vai se preparar pra sair da cova? Se novamente no aspecto de cova vai com a melhor cara que você tem. Quem glorifica pra essa noite se prepara. Camarada tá na palma de quimbreto, tem banco. Aí o currículo tem, é analisado, chama aí pra fazer entrevista. Vai aí, cabelo arrepiado. Aquele tabuou. Calça caindo. Cueca aparecendo. Sobre a cueca, o banco do Brasil aparecendo. Quando chega ela fala, ei, irmã, apaga de quem? Apaga de outro. Gostei o seu lugar, cova. Vão pra pra cova. Aí, irmã, tá com 30 e august. Conheceu alguém que me fez. Botou a melhor forma. Marcou um ponto. 29. Camarada olha de nome e fala, não. Não, não. Os dois nem machucou uma depressiva, não. Não foi nem... Não foi nem... Não foi nem que me achou. Eu, parque, também. Não te fez. Botou a pior roupa. Botou a pior cara. Quando chega, o cara fala, não. Você, não? Ah, quem falou? Você, não. Seu lugar, pô. Mano, puxa. Você tá terminando. Eu me trouxe aqui pra te dizer uma oportunidade que vai chegando. Mas se preparem. uma oportunidade. Se preparem pra oportunidade. Tinha aspecto de cova. Se tornei nessa noite. Se preparem pra sair da cova. Quem dá um grito de glória pra alegria hoje, saia a cova. Meus vestes vivos, se bateu, e mostrou outras vestes, e mostrou vestes, e mostrou vestes Vesti-los, quem está preso e guarda roupa de festa? Nem os mensareiros, estão lá, vão guardar um smoking, e uma mensareira vai dizer, vou guardar um longo, não É aquela camiseta Z, cabeça raspada para todo mundo, só que José guardou uma roupa de festa, pastor Irmãos, só guarda a roupa de festa quem tem certeza que a festa vai acontecer Eu não trouxe aqui para te dizer, não jogue a roupa de festa fora, não jogue o sorriso de festa fora Vai ter festa na tua vida, a oportunidade está chegando e vai ter festa na tua vida, quem crê que vai ter festa para você? Olha aqui irmã, joga fora não, por que pastor? Aquele dia de 28 vai, você vai impulsar, não jogue o sorriso de festa E os restos da fobia, eles não temem E os restos da fobia, interpretou o sonho e o faraó Você vai devagar, amarga, você vai devagar, 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 você vai devagar Quando ele falou para José, quem eu vou botar, José podia falar Ele sempre falassou ele Mas José deixou, pastor, foi por conta dele Porque José não profetizou para faraó, com o olho no carro do governo de faraó José profetizou para faraó, deu o recado e estava perguntando O faraó falou, não José, a vaga é sua Essa vaga é para qualquer irmão, é para quem tem o espírito de Deus Os faraó falam, é pelo menos uma entrega, por que pastor? Porque já tinha capitão da guarda, já tinha supervisor, já tinha soldado, já tinha turma Os caras estavam preenchidos Aí ele falou, disse, eu quero te abençoar, mas tem conta, tudo preenchido Aí veio uma vaga no ouvido e ele falou, o governador falou O que é governador? Eu nem sei o que é isso Eu estou criando uma vaga só para te abençoar É assim que Deus faz, Deus vai criar o que não existe só para te abençoar A luz na creme dona, hoje Deus está trazendo a existência Aquele que não existe só para te abençoar E para que você lhe dá para a tua vida, olha para cá, José Aí diz onde nós vemos E tirou uma lá da sua mão, botou na mão de José Tirou uma xícolada, botou um pescoço de José E deu veste de linho fino, veste de reais para José Quando eu li isso, Deus falou, é aí que falou Como? A túnica que Jacó deu, os irmãos rasgaram A túnica da casa de Cotefá, a mulher arrancou e o acusou nele do pé A roupa que ele estava, a túnica que ele estava na cova, ele deixou na cova Porque roupa de cova fica na cova Quando o faraó, o rei, deu uma túnica novinha para José Ele falou para mim, eu quero ver alguém roubar essa Porque rasgar o que o homem deu, o homem deu pode Eu quero ver rasgar aquilo que o Deus do céu te entrega Eu também trouxe aqui para te dizer Aquilo que ele te entrega, nessa noite ninguém vai arrancar A roupa óbvia, ninguém vai tomar Não, acho que você não acreditou não Se não, pelo menos um grito de glória já estava dando A túnica que merece hoje, ninguém rouba, ninguém coma Quem crê que isso é de Deus, fica de pé adorador A enfermina do vento E nós temos dois filhos pra José Antes do tempo da fome O nome do primeiro chama Manassés E quer dizer Deus Me fez esquecer todo o meu trabalho E da casa do teu pai E o nome do segundo pastor Efraim E quer dizer, Deus me fez esquecer Do meu e do meu trabalho Deus me fez crescer Na terra Da minha filha Primeiro vem Manassés E depois Efraim Não foi Efraim Manassés Manassés e Efraim Por quê? Porque Manassés É esquecimento E o crescimento Só vem Depois que a gente esquece A gente não recebeu vitória ainda O crescimento não veio Porque ainda não esqueceu Deus me fez aqui para dizer Apaga hoje Passa uma borracha Porque Efraim está chegando pra tua vida 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 Tento esquecer Tento esquecer Daquelas lembranças antigas Solaram de mim Falaram palavras malditas Mas não desistir Mesmo ferido eu estou aqui Não vou me calar Estou no deserto e vim te adorar Me chamo Efraim Me chamo Efraim Deus me lembrou de mim Me chamo Efraim O tempo de Deus hoje chegou pra mim Me chamo Efraim Deus me lembrou de mim E me chamo Efraim O tempo de Deus hoje chegou pra dia Me chamo Efraim Lula os descalambos Vem pra matar nas cenas, o nome da Calabás Deus tá fazendo Efraínios nascerem aqui hoje Deus tá fazendo promessas nascerem aqui hoje Deus tá tirando o crente da cova aqui hoje Deus tá fazendo milagres e contitarem nascerem aqui hoje Deus tá indo aí, o tempo de honra e crescimento É uma oportunidade, chegou Eu preciso saber onde está você, que por algum motivo O tempo de cova chegou na tua vida e você não suportou Foi pesado, eu sei que foi pesado, que a cova é até o marido E hoje você se encontra longe do espaço do marido Como você que nunca foi evangélico Deus me trouxe aqui pra te dizer Tenho uma longe indica pra te tirar da cova nessa noite Onde está a primeira pessoa, afastada da igreja Não evangélico O Senhor manda ele te chamar É noite de retorno É noite de sair da cova Eu lá mando na choc que merece Onde está a primeira pessoa Distanciado, não evangélico O Senhor é que te chamar Chegou o dia de sair da cova Irmão, se Deus te colocou na cova É Ele quem vai te dar Eu sei que você está aí Glória a Deus 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 Segunda pessoa nessa noite É contigo que Deus falou O cantor Pastor, é você que está com as suas pernas tremendo Com a cor suada É você que está dizendo Essa história parece ser da minha vida é você que está falando esse cara não me conhece quem falou tudo isso é o Espírito de Deus que te ama que te chama hoje diz, eu quero te ajudar a sair agora eu quero te levantar eu quero te erguer eu quero fazer um novo chegar para a tua vida, e cadê você? eu insisto porque você está aí, eu sei essa noite é noite de vermelho é noite de recorrer é noite de Deus fazer o novo chegar para a tua vida é a noite de Deus trabalhar você está do lado dessa pessoa fala, Deus te chama, fala para ela, chegou o teu dia fala, o irmão que está do teu lado chegou o teu dia fala, o irmão que está do teu lado me chamou é pra mim e se lembrou o tempo de Deus hoje chegou pra mim mais uma vez vem vem vem, eu vou te lembrar é hoje e Deus vai fazer um especial chegar na tua vida mais uma vez o tempo de Deus Deus te abençoe eu vou pregar o meu livro pela oportunidade só a eternidade pra ele vai compensar muito obrigado Deus abençoe Deus abençoe a todos então você pode ir à frente enquanto nós oramos aqui ainda há tempo de você sair do seu lugar de onde você está e vir até o altar do Senhor pra entregar a sua vida a Cristo ou de repente pra recordar pros caminhos do Senhor se você quer tomar essa decisão essa noite aonde você estiver tenha liberdade pra sair do seu lugar e tomar essa decisão vamos orar aqui Pai, em nome de Jesus nós entregamos a vida do teu filho nas suas mãos Deus escreve o nome dele do livro da vida perdoa os seus pecados Deus que ele possa viver todos os sonhos de Deus na vida dele Senhor ajuda você bênção de Cristo dá aí nessa noite uma noite de sono de paz tranquilo e repagador que ele possa ser a partir de hoje instrumento de salvação hoje em que a gente esteja nós o abençoamos em nome de Jesus amém amém então é de apassada assim que a família foi na vida de Deus que o Senhor que o Senhor que o Senhor que o Senhor é um grande presente porque eu já acompanhar o Gabriel vai pedir, tá bom? vai lá a igreja aplaude o nome do Senhor hoje em dia mais um dia que o reino que Deus prevalece mais uma vez o fogo que o Senhor quem foi abençoado pela palavra que vai ter o pastor glória a Deus que ele volta mais vezes aqui pra nos abençoar bem o pastor não esteve com a gente aqui hoje porque ele estava lá na reunião de obreiros lá na sede ok já vou terminar abra sua mão aí que você tenha um reto abençoado pra sua casa que nenhum mal possa te tocar que você seja livre de toda maldade de assalto dos ladrões de tudo que queira tirar tua alegria tua felicidade que a mão poderosa do Senhor esteja estendida sobre a tua vida que seja uma semana de boas notícias de milagres de portos abertos a graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo o amor de Deus nosso Pai a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja colocada o coração desde agora e para sempre que todo o povo de Deus diga amém Deus te abençoe vai em paz tem um material que passou muito a parte aqui atrás tá bom se você quiser comprar os DVDs aqui atrás pra você ir lá te abençoe que você irá te abençoe te abençoe te abençoe te abençoe